E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de UFC 2 da carreira de Ronda Rousey. No último vídeo, já viu que hoje a gente vai poder desafiar Marion Renaud, Marion Renaud, eu não sei como é que fala Marion Renaud. Profissional e estudo de luta greco-romana pelo campeonato, pelo caminho, pelo sudorão. Infelizmente no último vídeo a gente acabou perdendo, fizemos treino de chão, não levamos a luta para o chão, estava superior na luta de pé, mas infelizmente não consegui ganhar. E hoje vamos para mais uma partidinha show! Eu preciso treinar um pouco mais clinch, sim, eu preciso treinar defesa contra quedas, inclusive dá para jogar aqui, né? Vamos fazer esse treino. Isso aqui é fácil. Opa! O que é agora? Quebra, 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 quebra. Ah! Levanta amiga, peraí vai. Opa! Consegui, tá, agora eu dificulto um pouquinho, hein? Ela faz clinch também. Quebra, 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 quebra! Não consegui quebrar. Caraca, deu uma mudada, hein, mano? Vai, vamos lá, vai, 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 vem, vem mais uma, vem mais uma investida, vai querida, vai querida, vai querida. Beleza, 13,50, vai, vai, vai. Boa, 400, vem, 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 vem. Boa, garota. Boa, quentes pontinhos, vamos lá, vai, vai, não para não. Isso, só manter o movimento, não fica mais fácil. Boa, Lec, só vem mais uma, vai, 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 vai. Beleza, conseguimos. Olha, eu fiquei preocupado, eu pensei que eu não ia conseguir fazer esse treino aqui não, mas beleza, foi tranquilão. Preciso treinar um pouco mais de defesa contra quedas, porque eu não quero mais deixar a luta ir para o chão, quando eu não quiser que a luta vá para o chão, né, velho? Isso está me dificultando horrores. Ataque com quedas, eu nunca fiz um treino de ataque com quedas, vamos ver se eu consigo derrubar a mina aqui. Vamos para o treino de takedowns? Quedas, derruba o seu parceiro de treino, ok, então vamos fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Single lag. Pow! Levantada, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, de novo, hein, ó, 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 aqui, ó. Vai, 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 opa, não, não deu. Joga aqui, vamos dar single lag aqui no clinch, beleza, tranquilão, vai ver para o chão. Levanta, levanta, levanta. Vamos lá, ó, dá outro clinch, dá outro clinch, beleza, opa, aqui, ó, eu quero rasteira por fora. Não, não, não deixa não, vai, 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 rasteira por fora, aí, beleza, jogamos no clinch, rasteira, eita porra! Vai, só levanta, filha, só levanta, beleza, vamos, mais uma, leva para o chão de novo. Preparou? Pô, garoto, 4, 6 pontinhos já é o suficiente, fizemos um bom treino de clinch aí, para tentar derrubar, impedir ser derrubado também, é uma coisa que eu preciso aprender a jogar mais, é com o R2 segurado, e ter mais esse tempo de reação, eu tenho mais tempo de treinamento. Então a gente vai treinar ataque com quedas, já treinei, já treinei ataque com quedas, defesa, vamos treinar com controle do clinch, sim. Nível médio a gente ainda não tirou nota A, então acho que é importante a gente repetir o treino. Eu preciso anular transições e fazer transições, então a gente vai puxar. Ah, o treino aqui é tranquilo, joga pegada pela nuca, joga o over-under, não, não, joga o thai, joga o thai, joga o thai, Beleza, consegui me defender, ai, tomei. Beleza, foi. Joga pro thai, joga pro thai, joga pro thai. Não queria encaixar o over-under não, mas tudo bem. Ajeita a sua posição pra ficar na vantagem. Pegada pela nuca, beleza. Foi. Consegui bater, não, foi ruim, foi ruim. O treino não foi muito bom dessa vez. Nossa, foi terrível, foi terrível. Tá, eu queria começar puxando pro thai. É sempre o thai que eu gosto de puxar, porque a gente encaixa gerada na cara. Manda o double-under, dá aquele bloc, joga pro thai. Tô bem rapidinho na defesa, a menina tá bloqueando um pouco. Joguei no thai de novo. Double-under, double-under, double-under. Beleza. Dá pra entrar aqui, ó. Combrada. Clinchar pelas costas, vamos lá. Beleza, outra mochilada aqui, ó. Flow. Caraca, que da hora, velho. Ó, dá pra jogar na montada aqui já, ó. Joguei na montada. E tupla aqui, tuplay no hatch on fly, jovens. Que treino bacana, esse treino foi bom, amigos. Esse treino foi bom. Beleza, estamos prontos pra mais uma luta. Lutadora greco-romana. Vai ser meio foda, vai ser meio foda, mas eu tô empolgado. Espero que vocês também partiu. Pesagem. Tamo pronto, mais uma lutinha só vem. Enfim, eu quero ver a pesagem. Eu tô preocupado com a envergadura da mina. A gente tem aí muito mais novos, um pouco mais alta. E a envergadura dela é um pouco melhor. A gente vai ter que tomar cuidado, tentar manter uma distância saudável de Marion Runo. Já mandei a provocada e preparei a guarda aqui, ó. Opa, começou batendo no meu corpo. Ela já viu. Consegui encaixar um belo gancho só pra ela manter a distância. Encaixei mais um. Ai! Eu vou ter que levar pro chão, mano. Ela bate muito, velho. Bate muito, bate muito. Beleza, consegui me encaixar numa sequência de soco ali. Ele chutiu na perna só pra manter a distância, tá ligado? Consegui enfiar um socão na cara dela. Espero o Runo vir pra cima de mim. Tá bem calmo esse começo de luta. Parece que por enquanto estamos vendo cautela demais dos dois lados. Beleza, encaixei. Overhand. Outro overhand. Show. Só vem. Ah, vacilei. Vacilei, vacilei. Deixei ele ir pra pro chão. Beleza, vamos deixar. Joga ela pra guarda fechada aqui. Vai, vai, vai. Meia guarda. Agora a guarda é fechada. Escafa da montada. Joga pra guarda fechada, cacete. Não, levanta. Agora fica de pé. Prefiro levantar, ok. Encontrou a brecha pro chute. Tá, a luta entre pé não tá tão ruim pra mim não, tá? Tá bacana. O brecha pegou com precisão. Caraca, tá difícil aqui. Onde é? O pé do técnica nos golpes. Caraca, mano. A hora que a mina entra é foda de manter. Só deu pra derrubar. Agora quem vai derrubar vai ser eu, ó. Vamos lá, eu vou tentar derrubar ela. Vai, amiga. Ai, ai. Nossa, nossa senhora, quase deu ruim. Derrubei pro single leg. Consegui. Beleza. Eu quero... Não, tô usando 100kg não. Hum, eu queria levantar a disposição. Beleza, aqui, ó. Ground pound. Virou. Filha da puta, mano. Guarda fechada, guarda fechada. Mochilada. Vamos jogar uma mochilada aqui. Não consegui. Ela vai levantar. Beleza. Acho que a luta em pé talvez não seja uma desvantagem tão grande. Beleza. Encaixamos bem uma sequência ali de soco. Puta, é agora. Caiu. Não caiu. Não caiu. ali pra esquerda. Bom rompercante, hein? Maravilha. Tá, não vamos manter essa treta aqui, não. Minuto final do primeiro round. Ai, caraca. Tá conseguindo entrar uns bons golpes na cara. Chute fortíssimo na perna. E o soco entra. Calmou. Ah, não. Eu quero o Ty, quero o Ty, quero o Ty. Puxa pro Ty. Não vai, puxa pro Ty. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não deixa, não. Puxei. Encaixei. Ah, defendeu. Entrou. Puxão, puxão. Ah, garoto. Se eu puxo essa pro puxão, mano. Tá dando umas travadinhas no jogo, né? O console, queridos. Eu preciso avisar vocês. Vocês podem ver, ó. Que eu não tô travando. É o jogo mesmo. Sei por quê. Foi nessa luta que começou a travar. Esquisito. Dá uma incomodada, né? Tudo bem. Vamos lá. Eu quase lancei ela pro puxão, mano. Calmou. Beleza. Calmou, calmou. Caraca, mano. Tá foda. Nossa senhora. Puxa pro Thay. Puxa pro Thay. Puxei pro Thay. Encaixei a joelhada. Quero puxar. Quero mandar pro puxão, mano. Manda pro puxão. Manda pro puxão. Não, não deu. Aqui dessa posição não deu. Se eu conseguisse jogar no puxão ali, era uma joelhada só na cara dela. Será que a menina não cai nem fodendo, né, velho? Isso aqui tá foda, mano. Tomei, velho. Preciso guardar mais embaixo, mano. Apesar de não ser uma combinação avassaladora, os golpes estão entrando. Ajoelhada perigosa castigando a linha de cintura. Combinação. Toma a rada a cara. Calmou. Ah, não. Calma, segura. Segura. E vamos tentar levantar. Vamos tentar levantar. Beleza, levantando. Aí as duas em pé novamente. Ok. Baixei a guarda, baixei a guarda, baixei a guarda. Tente defender o corpo e me ferrei. Olha. A briga pegou fogo de vez. Tenta o soco, mas é. Caraca, mano. Não tá rolando, velho. Não tá rolando. Posso um de 100 quilos. Não, 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 não. Não, levanta, 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 levanta. Manda pra levantada. É isso, beleza. Vamos tentar manter uma distância. Acalmou. Ah, agora foi, amigo. Agora foi, amigo. Olha que encaixa, brother. Contra a Ronda Rosemann. Levanta. 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 Uh. Só vamos, filho. Só vamos. Com grande equilíbrio, ela tirou vantagem da posição e socou com muita força. Vamos ver aí no replay. Já chegou na má intenção. Mantou um haymaker. E ó, tchau. Acabou a luta. Chega de cima e manda um carimbaço pro nocaute. Agora conosco o Bruce Buffer. Com a decisão. Mano, já é o seguinte. Tá dropando muito frame o jogo. Eu vou reiniciar o Playstation e eu já volto. Vamos ver se dá uma melhorada. Segura aí, mano. Voltamos, senhores. Agora vai, filho. Só vamos ver as ofertas juntas que tem. Opa, desafio. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de fazer um challenge. Talvez valha o cinturão. Vai ser um momento muito feliz. Vamos ver se é isso. Bom, a gente tá pro ranking do top 10 ali. Não é possível que eles tivessem talvez a gente lutar mais em uma luta, será? Não é ainda. É a Misha Tate. Wrestling do estilo livre. Um potencial de muitos fãs. Aplique uma queda a partir de um clinch. Aplique uma montada em qualquer momento durante a luta. Finalize a mesma no chão. Ok, o desafio é terminar essa luta no chão. E... Talvez seja um bom momento pra eu treinar o resto das coisas, né? Vamos ver o que temos como treinar. Aqui eu não posso treinar luta de chão. Aí! Então é o seguinte. Vamos treinar algumas táticas de defesa com resultado médio mesmo. Não tô afim de ir pro difícil ainda. O difícil realmente é difícil desse jogo. A gente vai treinar também potência de soco das mãos. Não sobe mais do que isso. A gente oficialmente pegou o máximo. Talvez golpes rápidos. Talvez não. Clinch. Vamos ver o que a gente tem pra treinar de clinch aqui. A gente pode treinar tanto o controle quanto defesa. Ataque. Eu acho que é um dos poucos que não vale muito a pena treinar. Tem três sessões de treino. A gente vai fazer primeiro uma sessão média de treino de clinch. E agora a gente vai fazer mais uma sessão de defesa contra quedas. No nível médio. Então estamos bem equilibrados pra essa última treta. Mano. Rank 2. Se eu vencer essa luta. A próxima luta é a luta do cinturão. Provavelmente. Acho que não vão fazer lutar. Primeiro contra o 1. Depois no 2. Enquanto isso. No card principal temos Holy Home. Contra a Shannon. A gente é a luta menos importante do card principal. Mas ali em diante. Se tudo der certo. Estaremos com o cinturão. A luta agora tem que ser muito cautelosa. Levar qualquer golpe. Pode me ferrar. Deixar ela levar pro chão. Pode me ferrar. Então assim. Tô ansioso. Já vem sair. Meu Deus. Só vamos. Vamos nos concentrar. Queridos. Essa luta aqui tá sendo muito importante. É um challenge da carreira. Vamos ver na pesagem. A gente é um pouco mais novo. Um pouco mais alto. Mesmo o peso. E com um pouco mais de envergadura. A gente tem uma leve vantagem. A gente vai cumprimentar. Porque essa luta tá sendo muito vista. Beleza. Calmou. Ela tem um pouco menos de alcance. É só... Nossa. Fraca. Beleza. Encaixou um bom gancho. A mina baqueou um pouco pra trás. Ai, ai, ai. Tô louco. O jogo tá muito esquisito. Deu uma bugada. Monstra. Mas, mano, eu aprendi uma sequência muito foda. Que é o gancho com a mão esquerda e o overpunt de direita, velho. Olha isso. Plou. Olha. A mina caiu que nem um toco de madeira na água, parceiro. Ai foi só finalizar, né? Foi só... Olha. É o gancho de esquerda e o socão de direita. Malandro. Malandro. Foram 40 segundos de luta. Não era o meu desafio. Eu tinha que finalizar no chão. Eu sei. Foda-se. A gente fez nossa parte, queridos. Eu vou investir alguns pontos agora na melhoria do gancho. Eu acredito que a próxima luta vai ser pelo cinturão. A Roma manteve ali o card dela invicto. A gente apenas com uma derrota. Finaliza a mesa no chão. Amigo, eu cliquei no botão errado aqui. Só vamos, parceiro. O que você tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só vamos. Voltar para a academia. Eu tô nervoso, irmão. Eu não esperava que fosse rolar isso, não, queridos. Pois é. Eu pensei que ia ser uma luta muito tensa, mano. Mas eu aprendi o meu combo, velho. É gancho com a esquerda. Socar um overpunch com a direita, mano. A mina caiu. Foi dois, mano. Um deixou ela muito mal. E o segundo derrubou. O segundo me deu a vitória. Nossa. Eu pensei que ia durar um pouco mais, queridos. Eu pensei de verdade. O pessoal vai falar. Ah, o bicho tá curto. Mas não tem culpa de que a luta foi humilhante, né, velho. Estamos aí reforços melhores. Ai, meu Deus. Qual que é a luta? Eu acho que é a luta pelo cinturão, mano. Não é possível. Não é possível. Elizabeth Phillips é outra mina que agora entrou em segundo lugar. Vai, que estranho. Bom, enfim, queridos. Vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreva no canal pra muito mais conteúdo. Um beijinho na sua bundinha, na nádega, direita, depiladinha. Onde está escrito RONDO ROSEN. Rumo ao cinturão. É nóis que tá, moleque. Um beijo do Patife, até a próxima. E valeu.